40 graus em Tenerife A linha fogo na party Minha baby de Chanel Faço tudo de freestyle Elas se sentem no celo E trata de Ferrari O chefe fazendo hit A fire na White House Rebola tarada enquanto eu empilho o cash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Jaca que tem só Tem trap Mata esse cara no 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 trap Eu sou Guilherme Stenberg Então meu mano A ideia é cheque e agora é o combate Cheque é cheque jogando xadrez Na tua cara hoje eu já dou cheque mate O gargulho aqui é louco meu mano Agora não tem drama Mas isso aqui não é trilha Quadrilha também te ganho até na do mar Eu pensei que ele tava ai Hum 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 Sinceramente pô Tô vendo que você é muito fraco Você não é bom não finja Você falou que isso daqui é uma partida de xadrez Sem virar serguês O metábulo não ri já Ai você não pega uma rima boa Por isso que o Ezeca que vai te matar E ela já tá ligado com o bicha de mato Que você falou de xadrez De peça em peça eu faço final Tipo aquele som Eu já falei que na minha frente você não é tom Eu já falei que você tentou fazer um flow Só que você não é bom Por isso que pra mim você é fraco E agora vai tomar uma punch Realmente saca uma partida de xadrez Eu te deixei que mate com a rainha A peça mais importante Que tu não passou a medir em lar Tá ligado mano já que falou de xadrez Pois agora vem o bravo do jogo Vem mano somário Bagulho é louco Tá ligado mano Agora na ideia aqui tu já tropeça O jogo não é se da rainha meu mano O bagulho é usar todas as peças Eu tô usando todas as peças Por isso sabe que eu tô no compasso Realmente isso daqui é uma partida de xadrez Movimento na peste penso no próximo passo Essa parada que você não entende Por isso que você não é inteligente Eu me sinto igual o professor Chavião Nem preciso tocar na peça te mato salvamente Tá ligado mano agora tu falou Cê tá ligado mano agora Vem curtir o som Cê tá ligado no passinho Vou pra frente e pra trás Agora, bocinha não faz oite ação Agora, bocinha não faz oite ação Agora, bocinha não faz oite Agora, bocinha não faz oito Tá ligado mano que eu já luto Não faz roubo Bagulha louco que a arte é leve Eu sou super ocano mano Agora, a arte é leve Então, cê pode mandar seu passinho Que pra ganhar 10 Jack E agora, você não é essa guys Realmente eu concordo Você é Michael Jackson Top em branca é a seninha Dando pra trás Aí, isso é coisa que você não quer o que faz Por isso que eu sou inteligente Eu não sou Michael Jackson Se a rima tem nexo, eu não posso me louca, porque eu só ando pra frente Tá ligado, mano? É isso daí que eu falo Só que nessa parada agora tá maluco Já que eu vim andando aqui pra trás Hoje o que é pra pegar um impulso Mas tá ligado, mano, mano? Não bagunha aqui, ninguém é de violência Só que hoje tu é um espantado E é o meu soco, é duro da violência Cê não tem inteligência, nem violência Por isso que cê tá me sendo louco Eu já falei que isso daqui é freestyle E a quantidade de topar de machucar linha de soco Porque pra mim você é muito fraco Eu tô vendo que pra mim você nem é MC Cê perde na batalha do QI Esse chute que cê deu foi o mais perto de tu me tirou Então já tá suave que eu já tô rimando nesse beat A rima que é brava é o emprego Eu tô sempre correndo atrás dos meus objetivos Eu garanto que eu nunca me sossego Você pensou que cê ia ficar fácil Só que o exec agora acertou teu ponto cego Você pode ser um artista de mochila Nem sua mochila aguentar eu penso que eu carrego E cada rima que eu faço na base Esse cara que fica no quase artista de mochila Se acha que vai ganhar 10 likes esse artista é mochila Cê tá tomando muito louco, mano, pouco Na verdade é que cê tá tomando lié de soco Por isso que você tá metendo louco Cê não mandou continuar e eu trouxe mais cinco de troco Tá ligado, mano, então manda a moeda Cê tá ligado agora em meia de um poeta Eu tô ligado, mano, venho ver de longe Agora eu tô batalha contigo, capa de longe Presta atenção, esse aqui olha pra cima Cê tá ligado, mano, presta atenção na rima O bagulho é louco, eu vim de Santa Catarina agora na Nevada agora assassina Acabou contigo, tá ligado? O bagulho é louco agora, manda aqui mesmo improvisado Vem aqui falar que é da minha rochila Só que eu tô com o seu mano, puxa de Itamobila Chá de Camomila, cê vacila, por isso que cê não teve compromisso Eu acho que cê não tomou chá de Camomila Foi o seu freestyle que tomou um chá de sumiço Já que não tá mandando uma rima boa Por isso sabe cê não cumpre o seu papel Você tá pedindo pra esse aqui olhar pra cima Se eu olhar pra lá é só parar de mandar pro céu É isso daí, meu mano, é isso que eu falo Agora tá ligado que a rima é maluca Tá ligado agora, eu vou melhorar o passo Subi, apareceu outra, tá com uma luta Tá ligado, mano, tá pra na cara Você tá ligado agora que a rima já não para, eu para Tá ligado que a minha rima é tipo uma rara, rara Não é rara, tua rima não é rara Cê perde, por isso que agora não é fristaleiro Cê não precisa dar um passo pra você ficar atrás O seu raciocínio já ficou atrás o round inteiro Você não fez uma rima boa Você não fez uma rima boa pra plateia Você não conseguiu elaborar uma construção Você não mandou improvisação pra plateia Se tu tem construção agora é papo de pedeiro O bagulho é louco, meio bonito, é fristaleiro Tá ligado, mano, não mandei a rima boa Tá ligado, índiozinho, vai na vila, vai cagou Agora cê tá ligado que eu relevo na cultura Agora na minha mochila tu vai, meu, você cultura, tá ligado Agora até baixinho, eu tô ligado Tu disse que era leve, é uns dois quilinhos É uns dois quilinhos Já falei que ganhar duas é que cê não consegue Você pode ser um artista de mochila Que tudo de bagagem que cê tem na vida Cabe na minha tag Aí, aprende como é que se faz a rima boa Por isso você não avança Você quer falar que o é que o índiozinho Tua boca ele já fecha, já que rima tu não lança Ah, não, meu, tá ligado que só corre Tu nem sabe da minha, sete anos de cor Cê tá ligado, meu, eu adoro a rima e a suça Tu já procurou lá a minha vez música Cê tá ligado, meu, agora é meu trabalho Cê tá ligado agora mesmo eu, eu te traçalho Agora isso é simila, artista de mochila Cê tá ligado, meu, eu vou cumprir Obrigado Eu vou cumprir o lado Eu vou cumprir o lado Cê tá ligado, meu, eu vou cumprir o lado